Música Fala rapaziada beleza? Wolf Xtreia vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Minecraft, o filme E bem pessoal, o que eu quero falar aqui pra vocês hoje, vale No último episódio, mano, a gente recebeu com essas plaquinhas aqui Eu realmente não sei de quem que foi Eu, no episódio de ontem, eu chutei que era o resenha e ainda não sei Se você não viu o vídeo, galera, vai lá ver, beleza Que tá muito legal o vídeo, ok, mano Então, vale, é nóis, ok Bom galera, se você curte realmente o Minecraft, o filme E quer ajudar, mano, a série, tipo, se tem cada vez mais e mais e mais e mais episódios Por favor, galera, já deixe esse dedão do like aí embaixo Porque é super importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza Então, mano, vamos tentar bater uma meta aí, galera, de 12 mil likes Que eu sei que a gente consegue se todo mundo apoiar aí que curte a série, ok Então, vamos lá, né, mano Eu não sei de quem que realmente foi Só deixei minha resposta aqui, mano Tipo, se ele vier que novamente ele vai ver, né O duro ser uma pessoa, tipo, nada a ver Vem aqui e acha que é pra ela isso daí, né, velho Aí moeu a paçoquinha, mano Aí moeu a paçoquinha Ixi, agora eu moei minha paçoquinha aqui, mano Agora eu moei minha paçoquinha aqui, calma Uou, toma, toma Toma, 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 toma Ai, tem muita vida Tem muita vida Tem muita vida Toma, 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 toma Beleza, matei Boa Boa Bem, meu, galera Aquela guerra, mano Tô até agora com aquela guerra na cabeça Foi muito louca, né, velho Foi muito da hora, velho Foi, tipo, meia hora de guerra Mas, mano, foi muito louca, velho Que que eu olhei? Nossa, tem um dinossaurozão ali, hein, mano Eu acho que eu não mato ele, se duvidar, mano Eu acho que eu não mato ele, velho E aí, cara E aí, cara E aí, cara E aí, e aí Sove, 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 sove Vai pra água Vai pra água A cena que dói menos A cena que dói menos, leque A cena que dói menos, vai Beleza Boa Será que a gente tenta matar ele ou não? Acho que não, né, velho Eu acho que vai dar muita merda A gente tentar matar ele Eu nem tô com a minha maçã dourada aqui, velho Vamos ver se a gente consegue Calma Ih As formigas mataram ele Ih Formigas assassinas Tadinho Ui, e aí, cara Essa espada de ar É um bolado aí Essa espada de ar Nossa, esse combo E esse combo que você não consegue sair E esse combo que você ficou até tonto Ficou até tonto, leque Coitado Ficou até tonto no combo Moleque Ficou até tonto Nego não sabe sair de combo mesmo Bem, galera Hoje, provavelmente, vamos ter mais um episódio de Minecraft ou filme aí Às seis e meia da tarde Então, venham aqui no canal conferir, beleza? Temos vídeos todos os dias Meio dia e meio Três e meia Seis e meia E também às oito e meia da noite Então, venham aqui no canal conferir Que é nóis, ok? Bom, galera É... Eu preciso contar um segredo pra vocês Bom Desde o último episódio Pra cá Eu andei trabalhando em algumas coisas E eu consegui fazer umas coisas muito da hora Galera Bom Vocês lembram que em alguns episódios passados Eu fiquei meio chateado Que tinham destruído a minha base Que tinham não sei o que Vocês lembram? Vocês lembram? Vocês lembram? Vocês lembram? Vocês lembram, né? Vocês lembram? É óbvio que vocês lembram Bom Eu jurei, galera Que eu ia descobrir Quem que destruiu a minha base Bom Até agora eu não descobri, né? Até agora eu não descobri quem foi O zoeiro Não descobri nada, né? Mas Bom 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 Eu jurei Que eu ia explodir Uma nuque Na casa Da pessoa Que fizesse Caraca Que fez Aquilo comigo E eu comecei a trabalhar com isso, galera Vou mostrar pra vocês Já um segredo Que eu tenho aqui dentro da minha casinha Mas, meu Sério Vocês não podem contar pra ninguém, galera Nem pra Resende Nem pra Luiz Nem pra Ítalo Nem pra Casio Nem pra Poc Nem pra ninguém, galera Por que, velho? Por que você me pergunta? Bom Tem dois lados positivos E dois negativos, galera Bom Os dois positivos Bom A galera pode chegar Que eu tô muito forte E me aliar a mim Ou ela pode E o negativo é Ela ter medo de mim E querer me destruir, pessoal Então, isso é meu maior medo Eles ficarem com medo De eu ter uma nuque Que tipo Uma nuque Faz um puta De um estrago Tanto no servidor Quanto em tudo E terem medo de mim Quererem me destruir E eu ficar sozinho Ou eles me ajudarem A descobrir Quem que foi o maldito Que destruiu a minha casa E destruírem comigo E se aliarem a mim Entendeu? Então, eu vou mostrar pra vocês O que que eu tenho aqui já, galera Então, mano Por favor Não contem pra ninguém, velho Sério mesmo, velho Eu, mano Eu peço de coração Pra vocês não contarem Por favor Por favor Nunca te pedi nada, meu Nunca te pedi nada Bom Vamos entrar aqui Aqui tem a minha casinha Bonitinha Oi, irmão Aqui, aqui, aqui Aqui é onde que eu guardo ela Galera Ela tá, tipo, até Até destampada aqui Deixa eu deixar aqui, ó Queimando algumas pedrinhas aqui, ó Vou deixar só duas Queimando Que é duas que eu preciso mesmo Ó Olha isso daqui, galera Estão preparados? A Nuke Pra se fazer É o seguinte Ela precisa de Seis Tick Neutron Reflector Ela precisa de Dois Advanced Circuit E ela precisa de Um Advanced Machine Galera Sim Meu Por incrível que pareça Eu consegui Esse negócio aqui, galera Sim, velho É meio Complicadinho De se fazer Eu tô ligado Mas eu consegui Meio que te fazer Esse Carbon Plate Pessoal Antes de vocês me falarem Wolf Quem que te deu Esse Carbon Plate Pessoal Bem, galera Voltei aqui Infelizmente O meu HD Ele lotou Tá, galera Pra quem não sabe HD É só memória do computador Ele lotou Porque eu tô gravando Vários vídeos seguidos Mas, bom Eu tenho uma pessoa Me ajudando aí, galera Que eu não posso Citar nomes ainda Porque Senão vocês vão Tirar muitas conclusões Precipitadas Me ajudando A fazer a Nuke, galera Bom Eu não vou contar Quem que foi Não vou contar Ele é um grande amigo meu Tá ligado E ele entende muito De máquinas Então eu não vou falar Certinho quem for Ele que me forneceu Essa peça aqui, ó Esse Advance de Machine Chasing Ó Ele que me deu ela Que tipo Tem que usar Carbon Plate Advance de Alloy Que é mó complicado Tá ligado De fazer E Meu Eu já tenho então, galera Duas peças Da nossa Tão sonhada Nuke, galera Bom Ela tem Então digamos que nós temos 50% Do nosso plano Concluído, né, velho Que Não, 50 não Na verdade é um pouco menos Porque A gente ainda não sabe Quem que nos atacou Né, velho Então Não temos Muitos ainda, velho Porque eu preciso Realmente saber Quem que me atacou Naquele dia, galera Sério, sério, sério Sério Vocês não fazem ideia De Mano Mano Quão Estessado eu tô, velho Que, velho Eu não tinha nada contra ninguém Eu não tava envolvido em guerra Eu não tava envolvido em nada, velho A partir do momento Que explodiram a minha casinha Bonitinha, mano Mano Eu odeio que explodiu a minha casa No Minecraft Juro, velho Então eu não faço ideia De quem que foi, galera Se alguém souber aí Quem que foi, mano Que explodiu, mano Já me falaram que foi a Miss Que ela já comentou em vídeo Que foi ela Já me falaram que foi o Caso Que ele comentou em vídeo Que foi ele Já me falaram que foi o Pok Que ele comentou em vídeo Que foi ele Já me falaram que foi o Resende Mas eu não sei, velho Eu não sei Eu sinto que, assim Pode ser algum deles aí, né Mas, mano Eu sinto que pode ser Alguém também de fora Tá ligado Eu não sei, velho Não sei, galera É complicado você julgar alguém Pelo que ele não fez Por isso que eu nem saio julgando Tudo mais Mas que quando a minha Nuke Quando a minha Nukezinha Tiver pronta Eu vou investigar isso daí, mano Até nem que seja A última coisa que eu faço Nessa série, pessoal Eu vou investigar Beleza, mano Então Fiquem ligados no processo Que essa Nuke vai tomar, velho Ela vai ser muito Bem utilizada, galera E eu sei que ela vai fazer Um puta de um estrago Velho, sério Eu sei que ela vai fazer Um puta de um estrago Mas tem um cara gigante aqui Será que ele... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que coisa forte Que coisa forte Será que se eu comer Uma soldada Eu mato ele, velho Acho que não, né Cara, que coisa forte Se eu fosse vampiro agora Eu queria ver ele contra mim Calma Vamos comer uma cenourada aqui Vamos lá Vem Vem, seu filho da mãe Vem, seu filho da mãe Vem, seu... Meu Deus Vem, seu filho da mãe Tá regenerando Beleza Vem, seu filho da mãe Vem, seu filho da mãe Com o badinho na água Com o badinho na água Meu Deus Meu Deus Ele tem 200 de vida Meu Deus Caraca Não pode deixar ele Me jogar pra cima, velho Coisa chata 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 Ah, tem... Ah, tem 3 Então, né, galera Então, né Então, né Coisa chata do caramba, velho Ele até spawna outros, velho Caraca Coisinha chata Deve dar um bom lootzinho até Eu acho... Não, acho que não deve dar um loot bom, não Caraca Um loot, tá ligado Quem era de tiba sabe o que é loot, né Oh, vampiro, mano Acho que eu vou deixar eles me morderem Calma, calma Deixa eu combar esse esqueleto aqui Combo esqueleto Combo esqueleto Combo esqueleto Combo esqueleto Combo, 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 combo Ah, sai fora, zumbi Me morde Me morde Me morde Me morde Me morde Ah, ele não me mordeu, velho Me morde Caraca, me morde, velho Eu quero ver a zumbi Vampiro, seu filho da mãe Caraca, filho da mãe Não me morde Eu quero ter meus poderes de volta Sai fora, zumbi Com você eu não quero nada, não Você é escroto Você também não quer nada, não Só quero que ele me morde Me morde Me morde Me morde Ai, acho que agora foi Aqui vai Ai, mano Ele não vai me morde Será que ele me morde? Me morde Eles não me mordem Que raiva Mas, galera É isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, mano Então, mano Por favor, não contem sobre o processo da Nuke sendo feita aí para os outros, galera Sério Eu quero que seja uma surpresa, mano E ninguém saiba na hora que eu, mano, descobrir quem que realmente destruiu a minha casa Ela vai sofrer em minhas mãos Porque, mano, ela deve achar Não, ele tá de boa Ele nem sabe que sou eu Mas quando eu descobrir Ai, 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 ai Casas irão voar, galera Então, pessoal Comentei Quem vocês acham que fez isso com a minha casa, velho Sério Eu preciso muito saber da opinião Quem vocês acham que destruiu a minha casa aquela vez, velho Sério, mano Se vocês me ajudarem, velho Eu vou ficar muito feliz, beleza Mas, então É isso aí, pessoal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, beleza Já sabem Deixem aquele like favorito aí embaixo Que é super importante para o vídeo E para o canal, beleza Hoje vamos ter mais um Minecraft O Filme aí hoje Então, fiquem ligados Vamos ter também um esconde-esconde aí Muito legal Vamos ter esse Minecraft O Filme Então, fiquem super ligados aí no canal, beleza Mas, então É isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Um beijo Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram e o meu Snapchat Então, me segue lá Que é nóis, beleza Então, é isso aí Um beijo Um abraço Um beijo